Depois do anúncio da AMD, finalmente chega ao mercado as RX 5700 e 5700 XT, nave para concorrer com as RTX 20 da NVIDIA. E agora que ocorreu o lançamento... Como assim agora? Não foi agora? Foi dia 7 de julho. Ah, faz tudo isso já? Sim. É verdade. Lembrou, né? É porque parece que foi ontem, né? Porque como não chegou aqui... Já faz um tempo que lançou, na verdade já faz um bom tempo que chegaram no mercado as RX 5700 e 5700 XT. Mas o que chegou foram os modelos Blower, referência. E a gente já falou sobre eles aqui, não é exatamente eles que nós estávamos aguardando. O que nós queríamos ver eram os modelos custom. E agora, finalmente temos modelos custom no mercado. E aqui, hoje eu trago para vocês o, talvez, melhor ou um dos melhores modelos custom da RX 5700 XT. O modelo... Com performance e praticidade, o teclado Gandia Zermis P1A traz suporte para smartphone ou para uso fácil de seu celular durante o jogo, iluminação RGB em 16,8 milhões de cores, software unificado Gandia Zera para controle total de macros, RGB, soundboard e mais em seu teclado, disponível também na versão mobile. Agora no padrão ABNT2, o teclado Gandia Zermis P1A é a opção de alta performance para qualquer tipo de jogador. Confira mais no link na descrição deste vídeo. Dentre os modelos anunciados da RX 5700 e 5700 XT Custom, o modelo da PowerColor, o modelo Red Devil, foi um dos que mais chamou a atenção. Não só por ele ter, literalmente, o demônio na caixa, assim como nas gerações anteriores, mas justamente por trazer essa tradição dos modelos das gerações anteriores, com alguns designs bem interessantes, inclusive o Devil 13, para quem não conhece, o Devil 13, um dos modelos mais bacanas que nós já tivemos de placas custom AMD e na geração passada tivemos a RX 580 Red Devil, também um modelo bem bacana, com aquele maravilhoso pentagrama no backplate. Esse é o tipo de placa que, certamente, se você é de uma família religiosa e sua mãe entende de inglês, provavelmente você vai ser excomungado ou expulso da sua casa se você colocar essa placa lá dentro. Então, ela de cara já tem esse pequeno problema de ter o demônio no nome. Mas, para quem não tem esse tipo de problema, quem leva na esportiva, esse é um dos modelos mais bacanas que tem dos custom exclusivos da AMD. O que é um custom exclusivo. Nós temos algumas fabricantes que fabricam modelos tanto Nvidia quanto AMD, como Gigabyte, Asus, por exemplo. Mas nós temos modelos que fabricam especificamente para AMD e Nvidia, como EVGA para Nvidia e como Power Color para AMD. Aqui nós temos um modelo custom bem top de linha, que é um modelo triple fan. E eu vou trazer para vocês aqui, hoje, um unboxing e primeiras impressões. Então, vamos primeiro tirar da caixa RX 5700 XT Red Devil. Como vocês viram aí, a caixa é bem bacana. Aqui a gente tem esse efeito no logotipo. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas tem um efeito bem bacana aqui, com esse contorno no Red Devil e no demônio. E a gente tem as informações, basicamente, na caixa. E um detalhe importante, que é o RGB. Já avisando na caixa que nós temos um recurso muito importante para as custom. Dentro nós temos alguns mimos. Temos ali um cartão para você se tornar sócio de alguma coisa. Provavelmente alguma sociedade satânica do hardware. E temos ali o manual e o CD com o driver de instalação. Eu sempre recomendo que você não utilize esse, a não ser que você realmente precise. Se você tiver um drive de CD ou DVD ainda na tua máquina, o que é bem raro. Mas eu sempre recomendo que você baixe a última versão disponível no site. Não utilize essa versão que vai estar desatualizada. Então baixa a última versão disponível no site. E vocês viram que o acabamento ali é bem bacana, né? Mesmo nesses cartõezinhos aí. Mas enfim. O que importa mesmo é a placa. E a placa, eu vou falar para vocês, que ela é bem cavala mesmo. Nas imagens aí, talvez não dê para você dimensionar tão bem o tamanho da placa, né? Mas ela é uma triple slot. Surprise, motherfucker! Ela não ocupa todos os três slots, mas ela já não ocupa só dois slots, como a gente pode ver aqui. Nossa senhora, já meti o dedo aqui na... Pô, NVIDIA, me ajuda aí, né? Como vocês podem ver aqui em comparação com a RTX 2070 Super de referência. Essa sim, uma dual slot. É um sanduichão mais ou menos, né? Então a gente tem um maravilhoso sistema aqui de dissipação. Nós temos dois conectores de oito pinos para alimentação. Temos um backplate. Que é de metal. Como manda, né? Modelo Red Devil, né? Temos aqui um espacinho onde você consegue ver a parte de baixo da GPU. E nós temos RGB. Nós temos aqui uma parte bem bacana, na verdade, na lateral dela, aqui no logo Red Devil, onde nós temos o RGB. Quando você liga ela, ela fica em vermelho. E depois você pode escolher em alguns efeitos dentro do software que você baixa diretamente do site da fabricante. Uma curiosidade, na verdade, duas curiosidades, duas coisas interessantes dessa placa. Primeiro, ela tem aqui a iluminação na parte dos conectores. Isso é bem interessante e bacana, na verdade. Você não encontra isso nas outras placas. Se é tão útil, eu não sei. Eu mesmo costumo, quando vou encaixar o cabo atrás, eu nem enxergo direito. Ali, pra mim, não faz muita diferença. Mas, pra quem vai colocar, de repente, no escuro ou em algum lugar com menos iluminação, talvez ajude. Mas dá um efeito bem legal. Outro ponto interessante é que essa placa vem com o Switch Bills. Então, ela vem ali com duas versões de Bills pra você utilizar. A versão Silent e a versão OC. A versão Silent, como você deve imaginar, ela preza pelo silêncio. Então, você vai ter ali um pouco menos de desempenho. Ela vai diminuir o Boost, vai diminuir também o TDP. E, com isso, nós vamos ter ali uma placa mais fria e mais silenciosa. Então, ela tem ali uma variação na sua curva de fã devido à diminuição de TDP e dos clocks. Na versão OC, nós temos um overclock que traz ali um desempenho acima, pelo menos em clocks, do modelo de referência. Nós temos ali 150 MHz acima do modelo de referência. O clock da GPU fica na base com 1770 contra 1605 do modelo de referência. E no clock turbo, 1905 contra 1755 do modelo de referência. E, mais importante do que isso, é, na verdade, as fãs. São três fãs aqui e com a tecnologia 0 dB, que eu, pessoalmente, acho bem bacana. Principalmente pelo baixo nível de ruído e porque aumenta a durabilidade das fãs, que são muito, muito silenciosas. Eu notei uma operação bem tranquila, bem sossegada, do modelo Red Devil. Por enquanto, nos testes que eu fiz, eu estou testando aqui dentro de um case. Ele está com a lateral aberta, mas é um case que tem um péssimo fluxo de ar, que é o modelo Masterbox Pro 5 da Cooler Master. Ele realmente não é um modelo que preza muito ali pelo fluxo de ar. E eu estou encontrando temperaturas bem interessantes que eu vou compartilhar com vocês em alguns testes que eu já fiz aqui com a placa. Eu vou trazer o review completo e o comparativo para vocês, nós vamos estudar mais a fundo esse modelo. Mas eu queria trazer para vocês as primeiras impressões. E o que eu posso trazer para vocês é um pouco da experiência. Eu fiz uma live aí que ia ser rápida e, bom, foi rápida, mas durou quase quatro horas, no qual eu trouxe alguns games para vocês. Antes disso, eu já fiz alguns testes em outros games para sentir a performance da placa. O mais interessante que eu notei foram temperatura e clock. Nós temos ali uma temperatura que, no máximo, bate aqui na casa dos 70, 75 graus. E mais importante do que a temperatura que ela atinge, que é bem tranquila, principalmente se compararmos ali com o modelo de referência que chega a bater ali na casa dos 90 graus. E pode até dar trótolin. Nós temos aqui uma placa que, além de trabalhar bem abaixo dessa temperatura, ela mantém um nível de ruído bem baixo. Como eu falei para vocês, ela é bem tranquila, bem silenciosa e, mesmo com 74 graus, a gente tem uma placa funcionando com as fans em rotação bem lenta. Claro que a gente ter tudo isso aqui de dissipação ajuda bastante. Mas o fato é que o equilíbrio entre a construção e a curva de fan e o clock, os ajustes que a PowerColor fez, ajudaram bastante nesse desempenho. E falando em desempenho, eu fiz alguns testes aqui e o que eu fiz foi testar em 2.5K. Eu sei que tem gente que vai comprar essa placa para rodar em 1080p com uma alta taxa de quadros, assim como tem gente que vai comprar essa placa para rodar em 4K com uma taxa de quadros mais baixa. Então, ela é uma placa que, sim, claro, é capaz de entregar uma taxa de FPS bem elevada em 1080p, afinal, nós estamos falando de uma placa que tem um desempenho entre 2060 Super e 2070 Super. Inclusive, em alguns casos, até batendo a 2070 Super. Mas isso nós vamos tratar no review completo. O que eu posso trazer para vocês, por enquanto, que eu não coloquei lado a lado das duas placas, é que em performance nós temos uma placa capaz de entregar aqui em 2.5K com 60fps ou mais em High, Very High, Ultra. Ultra, mais do que 60fps e Very High, ainda mais quadros. Então, para quem não curte muito ficar próximo dos 60fps em alguns jogos que pode chegar perto do limite, você pode, sim, diminuir ali, de repente, um degrau abaixo nos ajustes gráficos e você vai ter uma alta taxa de FPS e uma estabilidade. Eu aqui encontrei uma boa estabilidade com os drivers, não tive nenhum tipo de problema, não crashou, não teve nenhum tipo de problema. Inclusive, vocês conseguiram ver isso na live, você não acompanhou, perdeu, né? Mas para quem acompanhou a live, viu que a placa está bem estável. Então, ali em quase 4 horas de game, não tive nenhum tipo de problema. Para 4K, ela é uma placa que é capaz de entregar os 60fps, mas aí nós já temos aquele porém. Ou seja, dá para rodar, mas... Esse mas significa que, em alguns casos, você vai ter que diminuir um pouco a qualidade gráfica para conseguir os 60 quadros. Em relação à construção, você pode esperar aqui do modelo da Power Color uma qualidade a nível do que nós vemos ali em Strix. Na verdade, essa placa lembra bastante a Strix, tanto em dimensões, quanto em... Pera, não, brincadeira, ela não lembra o modelo 1000 grau da Vega 64. Nós tivemos uma construção cuidadosa aqui da Power Color, que traz uma placa bem parruda, que traz ali uma boa dissipação de calor, traz um baixo nível de ruído e clocks. Ali na casa dos 2 GHz, e na verdade, bem estável. Eu diria que chutando ali no olhômetro, por enquanto, a gente tem uma média ali na casa dos 1980 MHz, o que é muito bom para uma RX 5700 XT. Falando em overclock, a gente já tem uma BIOS, que é OC de fábrica, overclockada de fábrica. E falando também de nave, nós não temos ali muito espaço para overclock. É claro que vai dar para você brincar um pouquinho de overclock, mas não espere nenhum tipo de milagre, porque esse é um modelo custom. Assim como os Ryzen, as naves já trabalham muito próximo do que elas podem alcançar, próximo do limite do chip. Talvez você consiga brincar um pouquinho com undervoltage. Mas o fato é que mesmo com tudo isso de dissipação, com todo esse sistema bem mais eficiente do que o modelo de referência, o que você vai encontrar é mais estabilidade, menos temperatura e menos ruído. De qualquer forma, isso são coisas para a gente tratar no review que eu vou trazer aqui para vocês. E eu quero que você deixe o seu comentário. Diga se você tem interesse nesse modelo da RX 5700 XT e qual teste e comparativo você quer ver aqui no canal. Eu vou trazer o comparativo com a RTX 2070 Super e 2060 Super em 2.5K. Mas deixe aí sua sugestão e deixe suas dúvidas em relação ao funcionamento ou em relação a esse modelo. E eu sei que você vai deixar nos comentários perguntando quando chega essa placa. Por enquanto ainda não tenho previsão. Quem sabe no review nós já tenhamos essa resposta. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. E deixe aí o seu comentário. Deixe a sua sugestão para os testes e deixe aí o seu... É... esqueci. Mas deixe aí o seu comentário também. Eu quero saber se sua mãe ou sua esposa ou sua religião permitiria que essa placa entrasse aí no seu PC. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau.